Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O meia Gabriel Pires mostrou confiança na recuperação do Botafogo no Campeonato Brasileiro na partida do próximo domingo, contra o Fortaleza, na Arena Castelão. O Glorioso ainda não venceu no retorno, e enfrentará um adversário embalado por uma sequência de vitórias, com promessa de recorde de público. Estamos trabalhando em cima do nosso adversário, trabalhando forte durante toda a semana, e acredito que vamos sair com um ótimo resultado, afirmou Gabriel, em entrevista à Botafogo TV, que marcou logo em sua estreia e também enfrentou o Flamengo na rodada passada. Contra o Juventude entrei, e tive uma boa estreia a nível individual, pode ajudar a equipe a sair com uma boa sensação de lá. Depois, entrei no Clássico, foi também muito importante voltar a ver a torcida, ter o apoio, eu senti a falta desse ambiente, mas não foi o resultado que queríamos. Torcedor do Botafogo desde criança, Gabriel Pires também revelou felicidade em voltar ao Brasil, e ficar perto da família. A ficha ainda está caindo porque são muitos anos longe. Poder sempre ter a família do lado, poder almoçar com meus pais, meu irmão diariamente, isso tudo é muito diferente para mim, frisou. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.